Ei, e aí, tudo bem? A família Del Valle queria falar com você. Tem um tempinho? Jogo rápido! A gente só queria se apresentar pra você. Já nos conhecemos há tanto tempo, né? Mas sempre tem alguma coisa que você não sabia sobre nós. Vamos lá? Vamos começar com a parte mais nova dos nossos produtos, o 100% Sulco e o Reserva. Sabia que eles formam o segmento que mais cresce dentro da categoria de sulcos? Também pudera, né? Eles atendem a exatamente o que os consumidores de sulco procuram. Não contém nenhum ingrediente artificial e o Reserva ainda é funcional, com energia extra do açaí e ação antioxidante do cranberry. O pessoal adora um suco com o melhor da fruta, sem açúcar adicionado e que ainda dá aquela força pra melhorar a nossa saúde, né? 9 em cada 10 compradores de Del Valle 100% Sulco compraram de novo, campeão de vendas! Quem também é o shot-dog dos fãs de suco com o melhor sabor entre toda a concorrência é o Del Valle Nectar. Isso foi provado em pesquisa. Pode acreditar, somos os preferidos do consumidor. E ainda trazemos vitaminas e minerais para deixar nosso néctar mais nutritivo. Fora que reduzimos 25% de açúcar adicionado no néctar. Mais um atrativo para quem busca naturalidade. Ah, dentro dos néctares ainda temos o Del Valle Laranja Caseira, feito com gominhos de verdade. Ponto positivo para quem quer sentir mais a fruta dentro da caixinha. Agora, por último, mas não menos importante, temos os refrescos. O frute é o nosso maior trunfo para a acessibilidade. Sabor de primeira com preço mais acessível para o consumidor. Essa fórmula é boa, hein? E o capo é o querido das mães e o nosso produto mais rentável. Com vitaminas e um visual bem colorido, ele é um sucesso com as crianças também. Agora que você já nos conhece, chegou a hora de saber como devemos ficar na gôndola. O time Del Valle foi às ruas e perguntou O que chama a sua atenção na hora de comprar seu suco? A resposta? Organização e disponibilidade. A receita do sucesso é simples. Uma gôndola bem organizada retorna em vendas. Vamos à fórmula? Primeiro, separe os individuais dos familiares. Depois, organize por segmentos, suco 100% e reserva. Depois, néctares e, por fim, refrescos. Na sequência, separe por marcas na vertical e coloque os sabores em ordem na horizontal. E não esqueça da versão light. Ela precisa estar ao lado da original. Pronto! A gôndola está do jeitinho que o consumidor gosta. Antes de ir embora, só um último recado. Estamos no momento de valorizar os individuais. Nossos campeões de rentabilidade. Então, foco neles, tá? Valeu, gente! Foi muito bom falar com vocês. Logo, logo, a família Del Valle está de volta. Boas vendas!